Opa, bom dia, bom dia, bom dia, turma, bom dia a todos e a todas, meus queridos alunos e alunas. Oi, Laura, bom dia. Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo mal? Tá todo mundo desistindo? Tá todo mundo vivendo? E aí, me contei um pouquinho de vocês. Ei, professor. Aqui. Professor. E oi, Breno. Peraí, Fabiana, que meu assunto tá desligado. A áudio tá desligado, né? Com certeza. Pronto, pode falar agora, tá ligado. Eu postei nos meus stories do Instagram, né? Uma aula do senhor, né? Aí, tudo bem. Então, aí eu comecei a receber um monte de direct, né? E o Vale, o que foi que eu postei, que tá dando tanto direct. Aí, o pessoal que já tinha estudado com você, aí tudo respondendo. Aí, o Romário, não sei se o senhor lembra dele, que ele faz direitos também, Romário Sampaio. Aí, ele pegou e colocou assim, pro senhor, ó. Tu não tem ideia do quanto esse cara é incrível, não. Aí, tu, hahaha, né? Tive aula com ele no semestre passado. Surreal, como eu amei fazer trabalho científico com ele. Ele é incrível. Eu queria todas as disciplinas com ele. Eu disse, eu também. Que gentil, que gentil. Legal, legal. Obrigado, Fabiana. O que é que não é possível a gente ficar aí? Legal, disciplinas com o senhor, hein? Que triste. Vocês vão ver. Seria um prazer, né? Pra mim, eu adoraria, pra ser bem sincero. Agora, Fabiana, vocês vão ver que tem professores incríveis, maravilhosos. O curso de vocês é muito legal, né? Assim, eu já dei parabéns pra vocês pela escolha, dita a escolha do direito. Mas vocês vão perceber como a escolha de vocês caminhou pra um mundo de oportunidades, sabe? Um mundo incrível que você vai conhecer professores incríveis, disciplinas incríveis, discussões incríveis. E aí, foi muita gentileza. Tanto a do Romário como a sua, Fabiana. A sua por postar, né? Eu tô meio ausente no Instagram, né? Porque eu acabo trabalhando demais, mas já falo sobre essa parte. E aí, Fabiana, muito gentil da sua parte postar uma aula minha. Muito gentil da Pai do Romário falar isso. E também de você trazer isso pra mim. Eu fico muito feliz. E você pensa, né? Como você trazer energia boa pra esse mundo, turma? Não é uma coisa muito difícil, né? Porque, olha que lindo, né? O que a Fabiana fez. Ela podia não ter falado, ela podia não ter postado. Porque a gente tende muito mais a reclamar, né? Às vezes, então a gente, às vezes, é mal atendido. Às vezes, a gente interpreta mal uma coisa que um professor falou, que alguém falou. Aí, ai, eu vou reclamar, vou ter ouvidoria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, esse mundo já é tão negativo, assim, no sentido... Não é que o mundo é negativo, deixa eu... Vamos lá. O mundo já tem tanta energia negativa, né? Não é à toa que acontecem mortes, discussões. Não é à toa que as famílias brigam. Que eu acho que uma das funções da gente, enquanto seres humanos, é tentar tornar esse mundo um pouco melhor do que quando a gente chegou. Então, um dos objetivos que eu tenho na minha vida, e eu digo isso com muita tranquilidade. Eu não sou a Carol Conkada, tá? Que a Carol Conkada diz ela que ela é outra pessoa fora da casa. Mas, assim, eu acho que se você conviver comigo, ou então se você me ver na minha vida pessoal mesmo, você vai ver que eu sou esse cara. Mesma coisa. Eu também não tô dizendo que eu sou um modelo, nem a perfeição, não. Eu só tô dizendo que eu me esforço para tentar tornar esse mundo um pouquinho melhor do que quando eu encontrei. Se eu tô conseguindo ou não, eu não sei. Também se eu tô fazendo do jeito certo ou não, eu não sei. Mas o ponto que eu quero falar é da atitude nobre, da atitude linda, da Fabiana. Que, assim, que todo mundo pode ajudar. Porque um elogio, que mal vai fazer, né? Então, assim, às vezes a gente falta elogio e eu sou uma pessoa que eu elogio demais. Demais, demais, demais. Exatamente porque eu acho que não custa. Que não custa eu falar, fui bem atendido, ou então nem fui. E aí você dá um elogio, ao invés de ficar com cara feia pra pessoa, vai adiantar. Talvez se você fizer diferente do que todo mundo faz, você consiga o resultado que você queira. Porque o que é o natural, né? É a pessoa reclamar, é a pessoa brigar. Ontem mesmo eu tava conversando com uma monitora minha e... Uma reclamação surreal do que não tava ali na sala de aula. E eu disse, meu Deus, como as pessoas... Se eu perguntar pra galera, né? Galera, vocês olham o copo mais... Seu copo tá meio... Assim, né? O copo tá metade do copo. Aquela história que todo mundo conhece, né? E aí você tá vendo o copo. Tem água até aqui. Você tá vendo meio cheio, meio vazio. Todo mundo... Ah, eu vejo meio cheio. Isso na teoria. Quando você vai na prática, acaba que a maioria das pessoas vê a questão mais do copo meio vazio, sabe? A sensação que eu tenho, que a gente tende, turma, muitas vezes, a ir mais pro lado negativo da coisa. A mais tender a reclamar. Do que a gente parar pra pensar que hoje a gente tá reclamando do outro, mas a gente num dia pode ser o reclamado. E ninguém gosta de ser chamado a atenção, entendeu? Então, o mundo precisa de mais empatia, precisa de mais elogios, precisa de mais energia positiva. Eu sou tipo a pessoa que eu penso logo. Rapaz, aconteceu uma coisa ruim. Vou reclamar. Eu digo, vai adiantar eu reclamar? Tá. Vamos supor que vai adiantar pra pessoa melhorar. Vai adiantar eu reclamar gritando, reclamando, dizendo que eu vou fazer ouvidoria, dizendo que eu vou fazer isso? Não vai, turma. Não vai adiantar. Porque pode ter certeza que todo dia a gente colhe e planta. Todo dia. Então, assim, eu me julgo uma pessoa extremamente feliz. Extremamente feliz. Eu sou super realizado profissionalmente, pessoalmente. Tenho um relacionamento super legal com meus pais, com meus amigos. Eu não tenho briga com ninguém. Pelo menos não que eu saiba. Se alguém brigou comigo, eu não sei. Eu também não quero amar ninguém. Eu também não quero ser mais do que eu sou, entendeu? E, assim, isso é um aprendizado constante que eu vou fazer na minha vida. Não é, turma, que eu não fique triste, não. Não é que eu não chore, não é que eu não me frustre. Eu tenho todas essas sensações humanas. E é bom que eu tenha, é bom que vocês tenham. Até porque nós somos seres humanos, né? Não dá pra tudo ser perfeito. Mas, assim, a gente vai tentando todo dia, devagarinho, um passinho depois do outro, tentando ter empatia. Por exemplo, Fabiano, como eu acabei de falar pra vocês, que eu tô um pouco ausente das redes sociais, acaba que eu tô trabalhando muito, sabe? E muitas vezes não é porque eu escolhi isso. Mas é porque, por exemplo, eu tô substituindo a professora Mary, né? Que tá passando por uma situação mais delicada. Poxa vida, eu tô me acabando pra dar essas aulas, dia de segunda e quarta, eu dou aula ABCDEF. Eu tenho, por exemplo, eu começo a aula às sete e meia da manhã, eu termino a aula 12h50 acabado, a voz acabada. Aí eu ainda tenho uma tarde toda com as coisas do tribunal. Eu ainda faço outra faculdade, né? Então, assim, por exemplo, agora eu até demorei um pouquinho a entrar, né? Cinco minutos, eu peço perdão a vocês. Mas é porque entre o AB e o CD, eu tô fazendo uma prova. E eu tenho que fazer essa prova de oito a meio-dia. Só que de oito, de sete e meia às onze, eu dou aula, né? Eu aproveitei esse intervalinho pra começar a prova, eu tava tipo, tá, voado. Aí quando acabar essa aula, eu vou, se Deus quiser, terminar essa prova e entregar até meio-dia. Então, acaba que tudo tá ficando muito aperreado pra mim, sabe? Aí eu tô meio ausinho das redes sociais, talvez por isso que eu não vi. Mas as redes sociais, turma, é outro ponto que eu acho que é bom vocês refletirem, se você tá virando refém dela ou não. Quando a gente chegar na caverna de Platão, a gente vai conversar muito sobre isso. E as redes sociais, muito embora seja legal, entre em contato com os amigos, muito embora ela cause muita ansiedade e angústia na gente. Então, sempre se pergunte como está o seu relacionamento com o mundo virtual. Porque se você sai do mundo virtual e sente uma coisinha ruim, é porque não tá um relacionamento tão saudável, tá? Então, tente não se desesperar, tente não ser dependente das redes sociais. Porque nas redes sociais, ninguém posta que tá triste. nas redes sociais, ninguém passa, ninguém coloca as dificuldades de vocês, por exemplo, terem acordado sete e meia da manhã, sete horas da manhã, seis e meia, morrendo de sono, e aí que você tem que se arrumar e tá aqui. Não é fácil pra você tá aqui, eu tenho certeza. E aí ninguém posta isso. Aí a gente posta, ai, ela é maravilhosa, não sei o quê. Mas aí posta uma foto, aí você fica, poxa vida. Aí, sabe? Então assim, ninguém posta o lado ruim. As viagens, né? Que mil pessoas fazem, postam aquelas viagens maravilhosas. Ninguém posta o perrengue que passa pra pegar avião. Ninguém posta o desconforto que é no avião. Eu sou um executivo, então eu não posto. Ah, eu não vou dizer isso. Mas eu digo assim, ninguém posta o perrengue que é andar de econômica, ninguém posta o perrengue que é pegar táxi, que é posta aquela foto maravilhosa que a gente tá vendo. E é o que a gente vê. A gente vai estudar muito essas questões de conhecimento. Então assim, só pra resumir mesmo, Fabiano, muito obrigado. Muito obrigado de coração pelo seu título de nobre, gentil. E eu acho que quando a gente faz isso, quando a gente elogia o outro, quando a gente traz uma coisa boa pro outro, eu acho que a gente só muda o mundo pra melhor. E esse mundo, ele tá precisando. Porque pra gente, pra reclamar, pra trazer energia negativa, gente pra não se perceber e reclamar do outro, porque muitas vezes quando a pessoa reclama, por exemplo, de mim ou de qualquer outra pessoa, é aquela história, né? João fala de Maria, eu sei mais sobre João do que de Maria. Entendeu? E aí eu fico, né, a pessoa me contando uma coisa que não sei quem reclamou. Eu fico pensando na pessoa que tá reclamando, né? Eu penso o quanto a pessoa pode estar frustrada internamente e tá querendo descontar em outra pessoa, mas ela não percebe que o problema tá nela, que a solução tá nela. Então, turma, não adianta a gente tentar buscar, isso é a minha opinião. Eu acho que vocês podem ficar bem, acho não, vocês podem ficar bem à vontade pra discordar, né? Mas a minha opinião é que a gente busca tanto a felicidade, as coisas em outras coisas, mas é tão simples, tá dentro da gente. Pra gente dizer, ah, você é feliz quando eu acabar a faculdade, você é feliz quando eu tiver emprego, quando eu casar, e você... E nesse processo, tu tá triste. E a vida tá passando. Só que a felicidade tá dentro da gente. A gente, a ser grato, né, pelo dom da vida, ser grato por poder falar, por ter os sentidos. Olha aí como a gente é afortunado, pessoal. A gente tá aqui em computador, com internet, todo mundo tomou café, eu tenho certeza. Se você não tomou, é porque você tá no jejum intermitente, e aí é uma opção sua. Então, assim, olha o quanto a gente é afortunado, o tanto que a gente tem que agradecer. Mas não. as pessoas, na teoria, elas dizem que olham o copo meio cheio e não meio vazio. Mas, na prática, eu acho que a maioria das pessoas acaba olhando o copo meio vazio mesmo. E que elas acabam querendo descontar a frustração delas no outro. Então, quando você, antes de você reclamar, de você brigar, de você trazer mais energia pra esse mundo, respira. Antes de responder, assim, na lata, né, eu mesmo já dei respostas que eu queria não ter dado. Então, eu mesmo me arrependo de coisas que eu já fiz, mas com a maturidade, eu vou aprendendo a respirar um pouco mais, a não me importar com certas coisas. Isso vai trazer um paz de espírito, sabe, turma? E aí, eu acho que é isso, que a gente tem que sempre tentar, como não, piorar o mundo. E a gente, sendo brasileiro, vivendo na bagunça que é esse país, né, que a gente vive, aí é que a gente tem mesmo experiência pra dizer, galera, como a gente pode melhorar aqui? E não precisa, pessoal, você querer ser o salvador da pátria e melhorar o Brasil, não. Só você melhorando o ambiente que você vive, você já tá contribuindo muito pro mundo. Então, se você não tem uma relação boa com seus pais, ou não tem uma relação boa com seu esposo, com sua esposa, ou não tem uma relação boa com, sei lá, com seus vizinhos, tenta ir devagarinho. Tenta. sabe? E, no final, você se surpreende como tudo isso que você faz volta pra você de uma maneira tão legal. Então, domingo, eu tava falando, pensando, né, domingo, eu tava falando com a ex-vizinha minha, mora em casa de condomínio, né, e ela se mudou faz uns três anos e é uma grande amiga ainda. Olha que legal você manter essas relações. Meus amigos são meus amigos desde que eu me entendo por gente. Eu tenho novos amigos, obviamente, mas amigos mesmo pra próximo desde que eu não tenho por gente. Olha que legal, né, você pensar no outro, você ter simpatia. Enfim, já falei demais, né, eu vou até ver o que vocês falam sobre isso, né, que eu sei se vocês falam. Ei, professor, o senhor tá fazendo psicologia? Fabiana, eu não tô, porque não dá pra gente fazer duas públicas ao mesmo tempo. A minha vaga de psicologia é na UFC e a minha vaga de administração é na OS. Aí eu tô terminando a OS esse semestre, se Deus quiser, porque tá faltando uma disciplina do primeiro semestre que a OS não tá reofertando, porque era de um autofluxograma. Eu quero saber como é que eu vou fazer pra me formar. Mas vai dar certo. Minha... Aí... Minha pergunta, eu saí de uma cadeira oficial, acredita? Não acredito. Foi na Unifor? De psicologia. Pronto. Aí o que é que eu fiz? Foi. Como eu saí? Aí eu tranquei a minha vaga de psicologia na UFC e continuei fazendo, e aí eu fui pra OS, né, pra fazer administração, porque na época eu era coordenador do curso de direito e pra mim tinha mais sentido. eu fazer o curso de administração, né? Então eu deixei a UFC paradinha e aí eu continuei a administração, né? Foi em 2017, foi. E aí eu tô terminando agora, se Deus quiser. E aí, pessoal, paralelamente a isso, eu fui fazendo algumas cadeiras de psicologia na Unifor. Eu acho que eu fiz umas 5, 6 cadeiras de psicologia na Unifor. Pra quê? Pra quando eu voltar lá pra federal, eu não ficar tão atrasado, sabe? E aí, eu também acho que eu perdi tempo, porque pelo que eu me formei, não dá pra aproveitar essas cadeiras que eu fiz na Unifor do UFC, porque é com o convitante ao curso, sabe? E aí, pronto. Mas é isso, se Deus quiser, eu volto aí pra psicologia um dia. vai dar bom, vai dar bom. Show. Pois, Fabriano, muito obrigado. E turma, se inspirem em coisas boas, se inspirem nessa questão. Procurem, o máximo possível, achar a paz em si mesmo, e ver se eventual frustração, reclamação que você tem em relação ao outro, não é algo que você precisa melhorar em si mesmo. Porque geralmente é. Porque a gente vê o mundo de acordo com a nossa percepção. Então, o mundo que eu vejo é diferente do mundo da Fabriana, do Enoch, da Ana Carolina, são as pessoas que eu tô vendo aqui no meu vídeo. O meu mundo depende da forma como eu percebo. Então, se eu percebo um mundo muito feliz, é porque realmente eu tô feliz internamente. Se eu vejo tudo mais escurinho, então o que a gente precisa sempre é tentar trabalhar esse autoconhecimento, né? Porque a filosofia ajuda muito a falar isso, a psicologia nem se fala, fazer terapia nem se fala, de você tentar entender. E muitas vezes quando a nossa frustração a gente aponta pro outro, é aquela história, eu tô apontando pra você, mas eu tenho três dedos apontando pra mim. Talvez isso é a forma que Deus diga de quando a gente apontar uma pessoa pro outro, Deus, tá apontando pra cima, tá dizendo que na verdade, ó, o problema tá em você. E é isso, é como eu levo a vida, né? Se tá certo, se tá errado, se não, pra mim funciona. E aí pra você, você deve ter sua filosofia de vida também. Então vamos lá, obrigado, viu Fabiana, de coração, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, mil, 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 obrigado. Aí a Laura, bom dia, oi Breno, bom dia, o Jean, bom dia, a Fabiana, bom dia, perfeito, eu acho barato, a Fabiana me chamou de perfeito. Oi Maria Clara, bom dia, a Mariana, bom dia, Carolina Monteiro, tô vendo aqui, bem o senhor, oi Laura, obrigado por perguntar, tô ótimo, graças a Deus, tô só um pouco a PIA, porque tô trabalhando demais, exatamente como eu tava explicando pra vocês, e não é uma vibe que eu curta muito, óbvio que eu trabalho muito, mas o pessoal, tal hora você diz assim, não, eu preciso viver, né? Então, às vezes você coloca tudo, eu quase todos os dias, já que começou as aulas, começava as aulas, eu trabalho de manhã e de tarde e de noite, quase todos os dias. Eu não trabalho no final de semana, é questão de não trabalhar no final de semana, mas tipo, de manhã e tarde, eu trabalho, né? de segunda a sexta, e aí o tempo que eu tenho é uma hora e meia mais ou menos que eu vou pra academia e volto, e na academia, é legal, é, mas não é lazer, legal assim, aspas, né? Mas não é lazer, então às vezes eu fico, bom, cadê a minha hora de lazer, né? Aí às vezes eu me sinto cansado, mas aí eu já tava falando com coordenação sobre essas aulas, né? Que eu tô substituindo, a professora Mary, as minhas aulas de cursinho estão acabando, ontem mesmo à noite eu tava dando aula em cursinho, não pode ter aula presencial mais, né? Antes tava presencial, com os alunos na sala, aí ontem eu tive que ir pra poder, eles filmarem, e os alunos assistirem ao vivo pelo YouTube, mas aí eu ainda fico dando aula, três horas de aulas seguidas, né? Fora as aulas que eu dou de manhã, então ontem eu dei aula de sete e meia às uma, praticamente, aí resolvi um monte de coisa no tribunal à tarde, aí fui pra academia, e aí fui dar aula, cheguei em casa nove e meia da noite, exausto, e aí não é um tipo de ritmo de vida que eu gosto de levar, né? No começo, quando eu comecei a trabalhar, beleza, eu trabalhava no minuim, mas hoje em dia, eu já tô quase na meia idade, ah, eu não acho que seja muito saudável pra mim. Obrigado por perguntar, Laura, eu tô bem sim, e se Deus quiser, eu vou corrigir a rota dessa roma de trabalho. Aí fala, Rodrigo, bom dia, Giovana, bom dia, a Juliana, bom dia, é engraçado que eu tô vendo vários alunos que estão tendo essas aulas comigo da Mary, né? Então eles estão me vendo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, os bichinhos. Vai parar, viu, pessoal? Não se preocupe, não. A Bianca, a Bianquinha, minha querida monitora, linda, pessoal, a Bianca é incrível, né? Assim, eu acho muito legal a gente, a diversidade, né? E a Bianca, a gente tá junto, né, Bianquinha? Vai fazer aí o quarto semestre que a gente tá junto, dois de monitoria, um que tu foi minha aluna, três e esse. Então a gente tá no quarto semestre junto e a Bianca, ela me surpreende. Me surpreende positivamente cada vez mais que eu converso com a Bianca. Como ela é um ser humano incrível, resolutivo, objetiva, sincera, ela faz a coisa com tanto amor, ela briga por vocês. A Bianca é o barato. Vai fazer eu chorar. Perfeito é você. Eu tenho muita sorte, muita sorte de verdade de ter a Bianca como monitora. Pelo segundo ano, né? Show. Aí a Fabiana, eles vão lutar pra ganhar no senhor, viu? O Fabiano, engraçado. Aí o Luiz, me aceita lá pra... Vai além mesmo, né? Eu vou aceitar, não se preocupe não, galera, porque realmente eu tô ausente, mas eu vou voltar a postar. Eu posto muito com o Código Academia, né? O Bonitão lá, tal, meus músicos. Mas eu vou voltar a postar outras coisas também. Só besteira, só besteira. Aí o Breno, o Siddhartha Gautama, é o Buda, né? Aí, Giovana, o dia do cinema tem 28 horas, o nosso dia, né, Giovana? Se você pensar, a gente faz um bocado de coisa, não só eu, mas vocês também, né? Olha o que vocês já fizeram desde que acordaram, né? A quantidade de informação que vocês já receberam. E o estudo, isso que vocês estão fazendo, é um trabalho, turma. Vocês estão trabalhando, porque vocês estão desenvolvendo as habilidades, adquirindo outras habilidades pra se tornarem profissionais melhores. E como você se torna um profissional melhor, né? Quando você entra no mercado de trabalho, você tá ajudando a sociedade. Então, hoje eu, por exemplo, hoje eu e a população ativa, ou seja, as pessoas que trabalham, ela tá sustentando o INSS para que o INSS consiga dar aposentadoria pras pessoas, né? Os mais velhos que já contribuíram pro INSS. Então, ao você entrar no mercado de trabalho e ao você conseguir ser um bom profissional, ao você conseguir esse espaço no mercado de trabalho, que é o que vocês estão se desenvolvendo, pra fazer cada vez mais, você tá contribuindo pra sociedade. Não só pelo serviço que você presta, então, ou seja, não só pelo meu serviço enquanto professor, não só pelo meu serviço enquanto oficial de justiça, mas também pela contribuição que eu dou pra Previdência, pra Previdência conseguir arcar com aposentadoria dos nossos pais. Meus pais são aposentados, por exemplo, e todo mundo que tá na ativa contribui pra que meus pais curtam a aposentadoria. Já que meus pais contribuíram pra quem, pra usar a voz dele, por exemplo, se fosse pra aposentadoria. Aí abrindo kkkk, aquele TK de 3 horas, aí jogando assim, aí abrindo kkkk, aí eu vou chegar nesse livro, rapaz, você já chegou. A única limitação da gente é a gente, certo? Então, sempre que você achar ah, é muito difícil, turma, o mundo é visto a partir da gente, a filosofia ensina muito isso. Então, quando a gente acha que algo é difícil, algo é difícil pra você. Então, mude a mentalidade, não, é difícil, é, mas eu sou mais inteligente que isso, é difícil, é, mas eu consigo. Então, assim, vão trabalhar na autoestima, é o que eu sempre digo pra vocês, lá em casa, não sei como, mas meus pais trabalharam na autoestima da gente, todo mundo lá em casa, autoestima lá na estratosfera, seja neta, seja bisneta, seja quem for, o pessoal vai, aí qualquer coisa que minha sobrinha faz, aí todo mundo, é, maravilhosa, não sei o que, aí isso vai massageando o ego, né, e eu acho que eu fui criado assim. Pessoal, não sei se eu já disse pra vocês, mas, eu quando novinho, eu era extremamente gordo, obeso, e não bastava ser gordo, obeso, meus cabelos ainda eram grandes, sabe o cabelo do He-Man? Aí minha mãe fazia o cabelo do He-Man, né, depois eu mostro a foto pra vocês, então eu era gordo, 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 só andava com chocolate, porque minha mãe não gostava de fazer supermercado, ela me levava, mas a condição era que eu podia botar o que eu quisesse dentro do supermercado, dentro do carrinho, e realmente, o que eu botava de porcaria, não é brincadeira, e por que que eu quero dizer isso? Porque eu era, o bullying pessoa, né, eu era pra ser bullyingado, na que hoje em dia, vocês sabem que o bullying é uma coisa muito séria, né, mas o bullying sempre existiu, só que ao invés, eu acho que minha autoestima era tão estruturada, que ao invés de eu ser bullyingado por ser gordo, ao invés de eu ser bullyingado por não pegar ninguém, né, porque eu era extremamente gordo e tal, ao invés de ser bullyingado por causa do meu cabelo, eu fazia bullying nos outros, sabe, eu frescava com os outros, eu batia nos outros, eu fazia confusão no mundo, eu acho isso muito a autoestima, então, o mundo, ele existe, de acordo com a sua percepção, a percepção que você tem do seu mundo, não é a mesma que eu tenho, nem seus pais, nem ninguém, é a sua, é particular, então, sempre que quando você se deparar com o obstáculo, mude a chave, ixi, esse é difícil, pode até ser, mas eu sou melhor que ele, vai dar sério, melhor que ele, não é a pessoa, tá, melhor que o desafio aí, que é difícil, vai dar sério. Ah, bem que ele disse que eu sou fino, né, é uma coisa que eu faço para mim, vem em mim com cursos, tem muito concurso legal, turma, eu sugiro que vocês não se fechem, tá, porque o direito, ele é muito capitalizado, o direito, ele tem muitas áreas de atuação, mas eu sugiro que você vá tentando se identificar, ver se você se ver, fazendo determinada profissão, por exemplo, oficial de justiça, não é todo mundo que se vê sendo oficial de justiça, né, entrando em favela, fazendo busca e apreensão de carro, destruindo um bairro todinho, não é todo mundo que se vê, mas tem muita gente que se vê, eu me vejo e sou super feliz, sendo juiz, sendo promotor, sendo defensor público, não é todo mundo que se vê, eu, por exemplo, eu não me vejo, sendo defensor público, nem promotor, nem juiz, então eu não me vejo, então você tenta se identificar com determinada profissão, policial federal, né, eu até passei no concurso da PF em 2008, sei lá, faz um tempo, e aí eu passei no concurso da PF, mas eu não me vejo sendo policial, eu só acho que eu fui chamado pro TJ, né, que eu tô hoje, e aí eu sempre quis ser autossal de justiça, então, à medida que você for vendo o que é que você acha, se vem fazendo, lógico que você tem que se permitir mudar, nós não somos a mesma pessoa que fomos ontem, então você tem que se permitir mudar, né, porque isso é natural, mas à medida que você consegue se visualizar, legal, você é juiz, ah, pra ser juiz, aí você tem que ver com os positivos e negativos, tá bom, quem se aceita dias de férias, ganha muito bem, tem muito poder, mas também quando você passar pra ser juiz, você vai pro interior, vai passar uns 10 anos morando no interior, rodando de interior pra interior, é muito visado, é um cargo extremamente importante, né, mas como tudo na vida tem pontos positivos e negativos, e o ideal, desculpem, o ideal é você tentar se ver, bom, daqui a 10 anos, o que é que eu me vejo fazendo? Não, daqui a 10 anos eu me vejo sendo juiz, sendo promotor, sendo policial rodoviário federal, sendo oficial de justiça, então a partir do momento que você for aceitando, né, e conhecendo melhor aquela realidade, pontos positivos e negativos, e óbvio, sempre se permitindo mudar, porque a gente tá em constante mudança, diz Heráclito, que é o que a gente vai começar hoje, então, você, já se vendo, aí você começa a pegar o edital daquele concurso, então, o edital daquele concurso, e você começa a estudar aquele edital, porque você vai ver, por exemplo, a Bianchinha tá fazendo comigo o processo penal 1, não tem um concurso, que caia o processo penal 1, que pelo menos, 80% do que eu tô vendo com a Bianca, na matéria de processo penal 1, não cai nesse concurso, por exemplo, ontem eu tava dando aula, pro pessoal que vai fazer o concurso da PF, da PRF, é processo penal 1, ponto, é processo penal 1, então, assim, você vai vendo, de acordo com o curso de direito, você vai vendo, os, o edital, e aí você, quando terminar a faculdade, já ter visto o edital, e ter segurança no edital, por exemplo, eu não mostro muito pra vocês o plano de aula, né, eu mostro as unidades, o que é que a gente tá vendo, eu falo, tem tudo isso, é como se fosse parte do edital de vocês, quem fez isso, quem foi aluno da Unifor, fez isso, a Unifor, ela tem grandes egressos, que são juízes, promotores, defensores, agora, um especificamente, é o professor Conrad, Conrad Mota, o professor Conrad Mota, ele é professor da Unifor, ele é bem novinho, e ele, com bem novinho mesmo, vinte e tantos anos, ele passou em juiz, pra ser juiz do trabalho, no estado do norte, que eu não me lembro qual é, aí o professor Conrad continuou estudando, e fez de novo o concurso pro juiz de trabalho, aqui no Ceará, e passou, o Conrad, eu acho que ele é juiz, eu acho que desde os vinte e cinco anos, o cara é surreal, é um excelente professor, é um cara assim, incrível, humilde, tranquilo, e aí se você conversa sobre a trajetória dele, ele te diz exatamente isso, por exemplo, o professor Elton Eladio, que eu acho que ele não está mais na Unifor, ele é professor de previdenciário, aí ele contava, eu lembro do Conrad, assistindo minhas aulas de previdenciário, como ouvinte, então, na época, previdenciário, parece que não era obrigatória, nem hoje é obrigatório, e aí o Conrad, ele já na faculdade, e o Conrad conta isso, ele já pegava o edital de juiz de trabalho, porque ele se imaginava ser juiz de trabalho, e ele ia vendo as matérias e já estudando todo o edital, ele disse, quando eu me formei, eu já tinha segurança no edital todo, não é à toa que ele se formou e passou para juiz, e na época não tinha atividade jurídica, porque hoje, você só pode assumir para ser juiz ou promotor, três anos após você se formar, se você comprovar que teve atividade jurídica, que publicou artigo, que ensinou, que advogou, mas na época dele não existia essa atividade jurídica, então o cara se formou e passou para o concurso da juiz de trabalho, entendeu? Olha aí que legal. E aí ele via que tinha disciplinas, que ele não precisava cursar, mas ele ia cursar como ouvinte, exatamente já pensando no concurso dele, olha que bacana, né? Isso se chama planejamento. Se você se planejar, você vai chegar onde você quiser chegar. Aí a Fabiana, o Brin está perguntando qual é o insta da Fabiana, trabalhar para chegar nesse nível, vai dar certo, de nada lindo, perfeito, valeu Fabiana. Eu vou te seguir também, tá Fabiana? Me dá só um tempinho para voltar para esse Instagram, que vai dar bom. Não, e eu também lá é louco para fazer as postagens no Instagram, ontem mesmo eu ia fazer uma, porque chegou uma nova caixa de som para mim, porque eu estou agora na vibe de tentar cantar, né? Porque, pelo menos, para fazer outra coisa na minha vida, aí eu pedi uma caixa de som e achei muito baixa, revolvi, aí comprei uma, eu pedi uma de 300 watts, aí eu comprei outra de 1000 watts, aí online, louco que chegasse, louco que chegasse, aí chegou ontem. Rapaz, eu fiz vários vídeos com caixinha voltando, aí abri a caixa para testar a caixa. Uma das coisas que eu preciso é que a caixa tenha um mínimo, que é o Bluetooth, que é eu poder tocar minhas músicas do Spotify, do YouTube Music, na caixa. A caixa é profissional, a caixa, você faz tudo com a caixa, menos conectar até no Bluetooth, para você equalizar a caixa, incrível a caixa da JBL e tal, mas ela não toca o diabo do Spotify. Aí eu mandei devolver, e já comprei depois do outro. Aí eu já ia postar outro, e Fabiano manda rolo, vai dar certo. Foi o esposo, só me tirou uma dúvida. Quando eu perguntei o seu celular, e tu vê aqueles coisinhos no Insta, que ficam os pontinhos, aí tu consegue, porque tipo assim, a pessoa te mandou direct, alguma coisa, aí fica aquele, no aplicativo, a gente vê por fora, um, dois, três, tipo WhatsApp. Aí o senhor consegue olhar, saber que chegou a coisa, e não ir olhar. Na verdade, Fabiano, uma coisa que eu tenho para mim, comigo, é que todas as minhas notificações são desabilitadas. Todas. eu não vejo nada. Ah, por isso. Facilita, né? É, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, deixa eu aumentar a luz. Ó. Professor, desculpa a ferramenta, mas qual foi a caixa? Ó, não tem, só um minuto, não tem nenhuma notificação. Deus me livre esse negócio de notificação, pessoal. Eu já era ansiedade, era doido. Então, assim, o WhatsApp, nada, nada, nada eu habilitar a notificação, porque eu não me sinto refém nos aplicativos. Então, eu vejo o meu WhatsApp na hora que eu quiser, e não na hora que ele quiser que eu veja. Porque, se você estudar um pouco mais essa parte, né, dos apps, como eles são construídos, aquele documentário, né, super famoso, como é o nome, pessoal? Que fala sobre a internet, é... Ô, meu Deus, o pessoal de passar, a gente falou sobre ele. É, o Dilema das Redes. Pronto, esse aí, pronto. Assiste o Dilema das Redes, se vocês não tiverem assistido, e esses apps, eles são feitos pra causar ansiedade mesmo, pra você ficar vendo mesmo. Então, ou seja, se você habilita as notificações, você deixa eles trabalharem. Pra mim, todas, todas, 100% são desabilitadas. Nem mesmo. Eu vou fazer isso pra não conseguir estudar, porque eu não tô conseguindo estudar. Acredita, só chegando mensagem, eu vou, aí me desconcentro. Eu acredito. E aí, não sei se assistiu, Fabiana, Dilema das Redes, assiste lá pra tu ver como eles explicam o mecanismo de funcionar, desses aplicativos que pra não gerar essas, pra não gerar essas ansiedades. Ai, professor, eu fico com ansiedade é de ver essas coisas, tipo, porque eu já ouvi falar que fala muito de como a internet manipula, a gente e tal. Aí, assim, eu não tenho notificação de nada, porque eu realmente não gosto, mas às vezes, quando eu vejo essas coisas, eu fico mais ansiosa ainda, sabe? Então, não vê, Sofia. Olha, a Sofia, ela já se conhece ao tanto pra saber que ela não vai fazer bem. E aí, as coisas que não fazem bem, turma, ah, não sei quem mandou um áudio falando mal de ti, vou te encaminhar o áudio. Galera, diga, não me encaminhe, não. Por que não vai fazer bem? Não vai mudar nada, a pessoa vai continuar falando mal de ti. O que vai mudar é tu vai se sentir mal. Então, não me encaminhe, não. Pode deixar a pessoa falar mal? Fala de mim. Mas não quero ver esse áudio, não. Porque essa questão... Professor, não sei se o senhor concorda. Porque eu venho naquele áudio, você vai me deixar mal e não vai mudar o que a pessoa pensa de mim. Se fosse mudar, tudo bem. Mas quando não muda, deixa ela pensar o que ela quer sozinha, porque senão é o problema dela com ela mesma. Exatamente. Esse é o ponto. E também dá a oportunidade do tempo, né? O tempo muda tudo. Em qual sentido? Em dizer, não, com o tempo, ela vai ver que essa imagem que ela tem de mim não seja verdadeira. ou talvez até seja, mas não importa, já que a forma como eu estou vivendo eu não estou machucando ninguém. Então, sim. Então, realmente, ela serve nessas coisas. A pessoa fala mais de você e você ficou sabendo? Serve para você repensar, ver, porque tudo a gente pode melhorar, né? Serve para você pensar, mas, ah, eu quero áudio para ver ela falando mal. Eu quero nada. Eu não me lembro. Então, a Sofia foi bem nesse sentido. Sim, a caixa é a JBL E1 E1-365, eu acho, para quem perguntou, acho que foi o Breno, que é uma caixa profissional aí. Aí, eu fui devolvida, né? Eu comprei outra agora. Mas essa eu tenho certeza que tem o Bluetooth. Aí, lasqueira, vamos para a gente passar a nossa aula. Esse dia eu terminando há 100 graus, graduação, e eu na primeira. Besteira, menina. Eu sou bem mais velho que você. Relaxa aí. Você tem muito tempo ainda. Aí, Fabiana, professor acredita que na academia minha mente descansa? É surreal. Graças a Deus. Eu sinto a mesma coisa quando eu estou no mar. A gente tem que achar essas coisas. Eu entro na piscina. Tem que achar essas coisas que a minha mente descansa. Eu respiro, vai dar certo, a Bica é maravilhosa, a Bica é perfeita, a Bica é tudo para mim. Ei, fofo, Cauã, a Bica é perfeita. Se Deus quiser, próximo semestre, você se monitorou. Ô, Brino, que bom, cara. Que bom saber que você tem esse interesse, se Deus quiser mesmo. No próximo semestre não, no próximo ano. Porque a monitoria, ela é anual. Então, vai ter concurso para monitor só no próximo semestre. Aí, caso vocês passem, que eu acho que vocês vão passar, tem várias disciplinas que vocês vão poder tentar a monitoria. Aí, vocês começam em 2022 sendo monitor durante um ano. A Laura KKKK, vocês vão ver feito. A Juliana, Silvio, quase morri de rir quando tu postou o vídeo dos seus cachorros com aquela música de mamadeira. Os cachorros aqui tomando mamadeira. Uma coisa engraçada. A Fabiana, outra coisa, Siliane é seu fã desde o seu primeiro e segundo de aula. Que legal. Não me amassou. Não sofra bullying, faça. Foi bem a minha filosofia de vida. Eu me vejo como oficial de justiça. Show. Eu acho incrível, mas se eu for dizer ah, é perfeito, não é perfeito. Não, meu. Você leva pancada. Mas você leva pancada e ninguém gosta de você. É o tipo de profissão que ninguém quer te receber. Ninguém gosta de você. Servidor não gosta de você. Ninguém gosta de oficial de justiça. Mas eu vou encurtar mais pra gente começar a nossa aula. E porque assim, turma, eu volto a dizer que toda aula eu falo, né? Essa conexão que a gente faz, eu acho mais importante pra matéria em si. Pra matéria em si, a gente esquece. Vai dizer que tu lembra tudo que o teu professor de história, de filosofia, de geografia falou. Não lembra. Não lembra o que a matéria vai ficar sendo. Só que vocês vieram do terceiro ano onde o professor não tinha tempo pra discutir com vocês, ele ficava vomitando o conteúdo. Faz, lembra que vocês perdessem esse raciocínio crítico e até muitas vezes a humanidade da gente. E aqui a gente tenta resgatar, entendeu? Então o conteúdo que eu tô dando aqui, por mais que você aprenda, se você não revisitar, você vai esquecer. Você vai esquecer. E aí, essas nossas discussões, eu acho que faz refletir, faz com que você se torne um pouco melhor, né? Ou pelo menos pense. Mesmo que você discorde de tudo que eu falo. Enfim. Depois eu me vejo sendo policial, show de bola. Existe policial civil, federal. Concurso da segurança pública não para. Não para. Até se você quiser se dedicar a delegado de polícia civil, polícia federal, escrivão, agente, não para de ter concurso para a polícia. Então, é uma boa carreira também. A Fabiana queria muito ser delegada, antes queria ser policial, então uma coisa é ligar a outra, com certeza. E aí vocês têm que pegar, tentar pegar esses editais, esses concursos, para poder estudar em cima deles. E os delegados, por exemplo, são eles que andam dos helicópteros, dos CIOPs, por exemplo, os pilotos são delegados. Olha que legal. Tem uma delegada, viu Fabiana, se tu quiser seguir ela, Ana Vitória. Ela é uma delegada do Ceará, Ana com dois N's. Rapaz, a mulher é surreal, ela é delegada mesmo, raiz. Ela é aquela que não manda o agente para a missão sozinha, não, ela vai com a gente. Ela é aquela com bucho, grávida, se tu olhar no Instagram dela, ela, embuchão, grávida, com metralhadora, entrando na favela. Ela é surreal, a pessoa, incrível, incrível ela. Ana Vitória. Aí, aprendendo como melhor, show. Olha, Eduardo, eu vejo como diplomata, excelente, o Eduardo. E aí começa a estudar, diplomata tem que saber outras línguas, tem que saber geografia, história, muito bem, né? E aí, para estudar para fazer, quem quer ser diplomata tem que estudar para fazer concurso para o Instituto Rio Branco. Aí a Fabiana, eu me vejo como milionária, mas ainda não deu certo. Fabiana, você vai ser delegada também, se junta e forma em grupo de estudos. Tem uma juíza que eu trabalhei para ela, chamada Ana Celina. Ela é uma juíza, também passou bem novinha, para a juíza na Bahia, e depois passou para ser juíza aqui no Ceará. Fico pensando, é passar para ser juíza, uma vez já é difícil trabalhar duas ou três, né? Como essa galera. E ela fala que ela teve, ela teve filho muito nova, então acho que ela tinha 20 anos, já estava grávida, e ela fala que era ela com a filhinha dela, cuidando, e num grupo de estudo. E aí, o grupo de estudo dela todo passou nos concursos, inclusive ela, que passou para ser juíza na Bahia e depois aqui. Acho que ela hoje é a juíza de Aracatia, se eu não me engano. Aí, na verdade, nem sei o que eu quero. Breno, não tem problema, tá? Tá muito cedo ainda para você decidir. Tamo junto, Breno, Rafa, fiquem tranquilos. Passei a trabalhar, ontem, pensei ontem em trabalhar na Receita, Receita é show de bola, Receita é surreal. E, agora, Receita, muito provavelmente se tu for para a zona de fronteira, ali em Paraguai e tal, é complicado, mas Receita é muito bom. Me sigam, quero bater 7k, achou 7 mil, minha nossa senhora. Ó, essa coisa, essa vaidade, né, de seguidores, não sei o que, eu tenho zero isso, graças a Deus. Calma, prof, vai ser melhor que a Celina de Roma. Cara, conseguiram cantar, você fica a roupa, para mim, tá bom, eu fiz a minha primeira aula de canto, no sábado passado. Dá uma palha aí, professor, Deus me livre, é feio, é muito feio. Aí, e às vezes também, desabilitar a notificação, é libertador, também acho. Só o da minha mãe, que se não, o dilema das redes, obrigado aí. Precisamos dar tempo ao tempo, também acho, Alfredo, parabéns, para essa maturidade, né, porque muitas vezes a gente é muito ansioso, por conta da informação, de coisa. Aí, a Fabiana, sim, João, controlar a nossa ansiedade, em relação a isso, eu estou trabalhando muito, isso em mim. Fã do Cine, valeu, Cauã, desde a primeira aula, de cursinho, para PF. Ó, não sabia não, cara, que tu foi meu aluno de cursinho, coisa boa, Cauã. Aí, Leonardo, não existe também impressão que a gente goste de tudo. Ninguém estuda só o que faz, nem faz o que quer. Exatamente, ô, Leonardo, é esse o ponto. Tudo, tudo na vida, que a gente escolher, vai ter ponto positivo, vai, mas vai ter ponto negativo, né? Ele é gaúcho, o feed dele só tem churrasco. É, eu não peguei quem era, da mano. Aí, Cine, não estou achando o Insta dessa delegada, tu sabe o usuário dela? Poxa, peraí que eu vou ver aqui. Peraí. É assim, delegada, Victoria, delegada, arroba, Delegada, Victoria, delegada, Victoria. Vitória, que não sei, né? Aí, coloca delegada no nome dela, que você acha. Pronto, isso, isso, valeu, Alvi. Renan, acho que tem muita gente que quer ser polícia quando entra no direito, porém não tem opção. Acho que tem muita gente que quer ser polícia quando entra no direito, porém não tem opção. Não entendi por que não tem opção, não. Sempre vai ter opção, não? Aí, Rafaela, estou prestes a começar a estudar para ser diplomata, show, agora diplomata, meu amigo, ralo, viu? Porque é difícil o negócio. Geralmente tudo é difícil, mais ou mais diplomata, vai envolver outros conteúdos que não são o direito, né? E aí, achei, obrigado, show. Professor, é normal ter crise existencial? Fabiana, só é, viu? Só é normal, certo? porque realmente, pessoal, a gente, a gente, eu digo, vocês ainda são muito novos, né? A gente, quando entra na faculdade, a gente é muito novo para decidir que vai fazer o resto da vida. E, também, Fabiana, o primeiro semestre, ele é o mais difícil. Se eu pudesse mudar o fluxograma do direito, eu mudava para o primeiro semestre, colocar mais cadeiras do direito. O problema é que, essas cadeiras que a gente está estudando aqui, as propedeuticas, vocês vão entender no futuro, que elas são essenciais para você conseguir entender as outras cadeiras mesmo do direito. Mas, o primeiro semestre, ele é muito distante ainda do direito. Se você pensar, só tem uma cadeira mesmo do direito, que é a introdução à ciência do direito. Que é uma cadeira ainda muito conceitual. Olha o que eu estava falando, né? De introdução à ciência do direito, eu estava falando de gineosologia, de ontologia, de metafísica. E o aluno quer saber de quê? O aluno quer saber de qual direito que eu tenho, o que eu tenho que fazer, como é que o estado se estrutura. que é o que você começa a ver no segundo semestre. Então, se você está nessa crise, é totalmente normal. Eu tive, todo mundo tem. Então, não pensa, né? Se você não quer sofrer assim, tenta não pensar nessas questões. Tenta vencer o primeiro semestre, que aí no segundo, que aí começa a constitucionar, penal, penal, show de bola, civil, aí você vai gostar mais ainda. O direito é o tipo de ciência que quanto mais você conhece, mais fácil ele fica. e quanto mais você conhece, mais você gosta. Você vai ver. Mas o começo mesmo do direito, eu concordo, pessoal, é difícil, viu? O começo do direito. Aguenta que vai dar certo. Aí, deixa eu só ver aqui, kkk, ontem te olhei demais? Não, vai chorar não, nem pense, besteira. Super normal, Fabiana, tem um início semestre. A Binha que pode conversar com vocês, inclusive, sobre a experiência dela. Tá, vem aqui, conversa com eles, que eu acho que eles precisam. Pra saber, precisa saber francês e espanhol, mesmo pra ser diplomata? Eu não sei, tem que ver no edital do concurso, tá? Faz tempo que eu não vejo um edital de diplomata. Bota assim, Instituto Rio Branco é edital, aí aparecem as matérias, tem um bocado lá. Porém, tem opção pra fazer carreira, isso, tem um monte de opção, quando é do direito. Entendi, Renato. Quando você é do direito, não só polícia, mas também um monte de outras carreiras que são só quem pode fazer quem é do direito. Precisa sim, a Rafael então tá confirmando que precisa. O Eduardo precisa do básico de francês e espanhol e influente em inglês. Eu tive crise no terceiro ano de ir de medicina veterinária pra direito, pra antropologia. É, ora, eu, no terceiro ano, eu fiz odontologia, eu fiz direito, aí, eu fiz, aí depois, né, que eu me formei e tal, aí eu fiz psicologia, né, que é o produto termo, aliás, administração. Eu, mais velho que você, o dobro da idade de vocês, eu tô em crise, avalii vocês. Tô em crise, não é porque eu estudo, porque eu gosto de estudar mesmo essas partes, mas é porque eu quero dizer que eu me matriculei, né, eu fiz quatro semestres de odontologia, que não tem nada a ver com direito, né, que você pensava aí. Aí, a Rafael, então, básico, pois é, tem que estudar muito, amo estudar metafísica, Eduardo, mas é mais pra prova das duas línguas, show, converso sim, todo gédio a gente conversa sobre tudo. Rafael, eu só sei que quem tá fazendo tradução nível básico, vai aprendendo, né? Sim, vamos lá, pelo amor de Deus, pra gente começar a nossa aluninha, até porque realmente eu tenho que terminar 11 horas. Eu acho que essa aula a gente devia deixar como aquela aula que a gente combinou que ia ter. Só para mim. Só para mim. Eu acho que, se não der certo no direito, eu vou pro humor, eu acho que eu tenho um futuro. Tu vai pra lá. Se não der certo no direito, eu acho que eu vou pro humor, porque eu acho que eu tenho um futuro. no início. Beleza, digno. Se sentindo feliz, faz parte. Eu acho que a Rafa ia falar, né? Oi, Rafa. Não, era só o tempo que eu apoiava na sala de conversa. Não, deixa eu ir, porque eu preciso encaixar, porque eu converso muito com as outras turmas, mas vocês, sem sombra de dúvidas, são as que eu mais converso. E aí, sempre eu preciso levar as turmas juntas, né? O Abel, a galera tá mais com sono, eles não conversam tanto não. Eu vou começar compartilhando em tela pra gente continuar, né? O nosso assunto. E aí, turma, qualquer dúvida, vocês me perguntam, é só porque eu preciso mesmo igualar as turmas. Se vocês estivessem no Abel comigo, ou seja, se a primeira turma fossem vocês, aí com as outras eu ficaria só nos papos mesmo. Mas como no Abel, eu tive que dar aula, tive que dar aula, não, né? Eu dei aula, eu preciso continuar com vocês. Vamos fazer fechinha em julho, sem dúvida. Se Deus quiser, é uma fechinha presencial, né? Todo mundo vacinado. Se Deus quiser, vai dar bem. Turma, tô compartilhando a minha tela, certo? Pra gente, pra vocês conseguirem identificar o material. A gente continua, ó, esse aqui é o mandado, eu tava trabalhando nele agora também, que é o mandado de réu preso. Show! Aí, turma, eu tava, a gente começou esse slide, pra quem não veio na aula passada e nem deu tempo de assistir no YouTube, você acha esse slide na unidade 2, Filosofia na Antiguidade, lá no Ava, e o nome do slide é Os Pré-Socráticos. Aí a gente conversou e eu pedi pra você tentar memorizar esse quadrinho aqui, né, que ele diz, pessoal, opa, que ele diz toda a matéria do semestre. Com toda a matéria do semestre, a gente vai falar sobre todos esses retângulos. A gente tá na filosofia da Antiguidade, também chamada filosofia antiga ou filosofia clássica. E a gente tá nesse primeiro retângulo aqui que se chama período cosmológico ou pré-socrático. Então, se perguntarem pra vocês qual foi o primeiro período da filosofia, o primeiro período da filosofia foi o período cosmológico ou pré-socrático. Os filósofos dessa época, que são vários e a gente vai estudar mais alguns hoje, os filósofos dessa época, eles se centravam principalmente em duas perguntas. Essas perguntas são relacionadas ao cosmos, relacionadas à natureza, relacionadas à origem da vida. Mas se a gente conseguir resumir as perguntas deles, a gente pode resumir em duas perguntas. A primeira, que a gente já começou a discutir na aula passada, é qual é a origem, a matéria ou o princípio da natureza. Em outras palavras, qual é a arqué? Os filósofos pré-socráticos, eles romperam com explicações mitológicas, eles não quiseram, por exemplo, acreditar que nós somos criações de Zeus, eles romperam com a explicação mitológica e disseram assim, não, quem dá a vida não é Zeus, quem dá a vida é a própria natureza, é um elemento da natureza que dá a vida. E esse elemento que dá a vida, eles chamaram de arqué. Então, arqué é a substância que dá origem à vida, é a substância que dá origem à natureza. Então, a principal pergunta deles, que é o que a gente vai falar nessa aula, na próxima aula, na outra aula, a principal pergunta desses vários filósofos são, qual é esse elemento da natureza que dá origem à vida. Então, dependendo da escola, haverá diferentes respostas. A gente vai estudar que tem quatro escolas aqui no período pré-socrático. Hoje, a gente termina a Milesiana, que a gente já começou, e termina também a Pitagórica, ou Itália. Se eu não conseguir terminar na aula de hoje, eu termino na próxima aula. E a segunda pergunta, turma, é outra pergunta que a gente vai ficar se fazendo durante o semestre todo. Eu vou constantemente voltar para essa pergunta. E é uma pergunta, turma, que até hoje não tem resposta. É qual é a autêntica realidade. Em outras palavras, a gente vai até ver no futuro, não precisa se preocupar com isso agora, o racionalismo e o empirismo. Para discutir se a realidade que a gente está vendo agora, se a realidade que você existe agora, a Fabiana achando que é a Fabiana, a Rafaela achando que é a Rafaela, o Cigna achando que é o Cigna, a realidade que a gente vê agora se realmente é essa realidade mesmo. Porque a gente pode ser borboleta sonhando que nós somos seres humanos. A gente pode ser, a gente pode estar no sonho dos outros. Então, como é que vocês sabem que vocês não estão nos meus sonhos? Porque vocês são só, quer dizer, como é que eu sei que vocês não são só sonhos meus? Que eu estou lá numa máquina como Matrix, né? Então, qual é a autêntica realidade? O que nos oferecia sentido, ou seja, o meu sentido está vendo a realidade e qual é a realidade que eu consigo perceber pela razão? Então, para Platão, por exemplo, a gente está acorrentado na caverna e a gente está na ilusão de que está vivendo, mas a gente não está vivendo. Se você pensar racionalmente, a gente não está vivendo, mas essas são discussões mais para frente. Então, a gente vai discutir o Arqué, qual é a origem, a matéria, o princípio da natureza e a gente vai discutir no longo do semestre qual é a autêntica realidade, se é a dos sentidos ou é a da razão. E aí, a gente estudou, então, uma escola júnica, porque foi na região da Júnia, ou Milesiana, que ela tem quatro principais filósofos, Tales, Anaximandro e Anaximenes, que eles são de Mileto, daí porque é a escola Milesiana. Mas além desses três, Tales, Anaximandro e Anaximenes, tinha também Heráclito. E Heráclito, ele é de Efésio. Efésio é outra cidade. Mas ele faz parte aqui da escola júnica, ou Milesiana, porque os filósofos da escola júnica, ou Milesiana, são chamados filósofos monistas. Quando eu digo que é um filósofo monista, significa que, para eles, Arqué era só uma coisa, era só um elemento, porque existem os dualistas, hoje mesmo a gente vai ver Pitágoras, e eu vou falar para vocês que para Pitágoras, Arqué são duas coisas. Arqué é dualista, portanto Pitágoras é dualista, porque Arqué, para eles, são duas coisas. A gente vai ver a escola dos atomistas, vocês até já viram em química, mas eu vou falar com vocês também sobre isso. Os atomistas, eles são pluralistas, porque eles acreditam que tem mais de dois elementos, que dão origem à vida. Por ora, a gente está na escola júnica, ou Milesiana, e eles são monistas, porque para eles, os elementos, o elemento que dá origem à vida é só um. Para Thales é a água, como a gente falou na aula passada, para Anaximandro, que a gente vai ver nessa aula, é o Apeiron, vou já explicar o que é o Apeiron, para Anaximenes, é o A, e para Herácto, o fogo, por isso que eles são monistas. Eles são chamados de físicos, tá? Por mais físico aqui, significa filósofo, como eu já expliquei para vocês. E na aula passada, desculpem, a gente conversou um pouco sobre Thales de Mileto, um verdadeiro gênio, considerado o primeiro filósofo, o cara foi matemático, astrônomo, ele criou o Teorema de Thales, que a gente estuda no Ensino Médio e Fundamental, e ele conseguiu prever uma eclipse há seis séculos antes de Cristo, turma, surreal esse cara. E aí, ele pensou, né, que o elemento que dá à vida só pode ser a água, porque ele observava onde tem água, via que onde tem água tem uma diversidade de vida muito maior, então eu, por exemplo, moro perto de uma reserva ambiental, perto de um mangue que tem água, aqui eu vejo uma infinidade de árvores, aqui eu vejo vários passarinhos, aqui eu vejo muita vida. E aí, por ser viajante, ia para o deserto, não via, não tinha muita água, não tinha muita vida. Aí ele percebia que a gente sentia sede, que a gente precisa beber água o tempo todo, que não dá para a gente viver sem água. E ele percebeu também que quando a gente morre, o nosso cadáver vai ressecando. Significa que o arqué, que a substância que nos dá a vida, foi embora. Então, para ele, o arqué era a água. A água que nos dá a vida. A gente, sem esse arqué, sem a água, a gente não vive. Só que, esses quatro filósofos, eles discutiam e eles discordavam do outro. O Tales foi quem acertou, realmente, o Tales chegou à conclusão que o que dá a vida a gente é água. Não é à toa que nós somos mais água do que qualquer outra coisa. Quando você nasce, você é 80 e tantos por cento água. E com a velhice, quando você vai envelhecendo, você vai perdendo água. Então, eu, vocês, a gente tem bem menos água do que a gente tinha quando a gente era recém-nascido. E quando a gente for ficando mais velho, a gente vai perdendo água, vai perdendo arqué, e por isso a gente vai morrendo, né? De acordo com o Tales. E aí, turma, vem o Anaximandro, né? Todos os quatro filósofos, dos quatro filósofos, três, achavam que dava pra você determinar qual era o arqué. Então, pra Tales, o arqué era água. Para é a Naxímenes, que a gente vai ver, o arqué é o água. E pra Herácto, o arqué é o fogo. Só que, dos quatro, um deles, que é o Anaximandro, que nasceu em Mileto, ele diz que o arqué não é algo determinado. O arqué é algo indeterminado. Não é possível a gente determinar qual é o arqué. Não é possível a gente descobrir qual é esse arqué. Então, ele criou, ele trouxe essa palavra grega chamada apeiron, que significa o indeterminado. Pra ele, o que dá a vida pra gente, não é o fogo, não é o ar, não é a terra, é o indeterminado, é o apeiron. E o indeterminado, ele é eterno, ele nunca se acaba. Professor, e o que é esse indeterminado e o eterno? Pessoal, ele bebeu muito aqui da discussão de Heráclito. Heráclito foi o primeiro filósofo a trazer a dialética, sabe? O Heráclito percebendo o mundo, viu que tudo tem opostos. E que uma coisa dá origem ao seu oposto e o seu oposto dá origem a essa coisa. Como assim, professor? Pessoal, a gente só tá vivo porque não estamos mortos. Então, só existe a vida porque existe a morte. Só existe a morte porque existe a vida. É bem coisa do sertanejo, tá aqui? Só existe o céu, só existe o claro porque existe o escuro. Só existe o escuro porque existe o claro. Só existe o céu porque existe a terra, só existe a terra porque existe o céu. Só existe o masculino porque existe o feminino, só existe o feminino porque existe o masculino. O quente, o frio e por aí vai. Então, ele percebeu, o Heráclito, e aí o Anaximandro, ele bebeu, ele pegou essas discussões de Heráclito, ele percebeu que o que dá origem a uma coisa é o seu oposto. Então, eu só estou vivo porque eu não estou morto. E aí ele disse, bom, se a vida de todo mundo, ninguém vive para sempre, se a nossa vida é determinada, então a minha vida é determinada, a vida dos teus pais é determinada, sua vida é determinada. E a nossa vida, ela não é eterna, ela é finita. A gente só pode ter sido originado do nosso oposto. E o que seria o nosso oposto? O nosso oposto seria algo que é indeterminado, já que nós somos seres determinados, você consegue me determinar, dizer quem eu sou. Então, o meu oposto, o teu oposto, o oposto da vida, seria o indeterminado. E já que nós somos seres não eternos, somos seres finitos. O nosso oposto, além de ser uma coisa não determinada, uma coisa indeterminada, o nosso oposto é uma coisa que é eterna, é uma coisa que é infinita. Então, ele criou esse conceito de Aperon para justificar o indeterminado e o eterno, porque é contrário ao que tem a vida. Então, para ele, o que dá origem à vida é o Aperon, que é o oposto da gente. O Aperon é indeterminado e o Aperon é infinito. Nós somos determinados e nós somos infinitos. Ou seja, para ele, o que dá vida à gente é o Aperon. É esse elemento que ele chamou de Aperon. Mas o que é o Aperon? É algo que não dá para determinar. Você não sabe. Para ele, o Aperon, ele é infinito, ele é eterno. E é no Aperon que tudo nasce e tudo morre. Então, eu nasci no Aperon e quando eu morrer eu volto para o Aperon. Todas as coisas que nascem... Oi? Então, o Aperon significa o que está privado de limites, tanto externos e internos. Mas por que privado de limites? Eu estou lendo uma definição aqui do Giovanni Reale. É onde eu gosto. Ah, tá. Legal. Aí ele está falando que o Aperon é que é privado de limites. Pronto. Quando ele fala privado de limites, quando ele não tem limites. Não é isso que ele está falando? Não tem limites. Ele é privado de limites. Então, está correto. Então, o Aperon é o oposto ao que é a vida. Entendeu? Mas de tudo vai e volta para o Aperon. Tranquilo? Tranquilo? Show. O Leonardo está pedindo para eu diferenciar Aphyses e Arqué. Aphyses significa... A gente vai falar desse conceito, Leonardo, na próxima aula. Mas Aphyses, basicamente, é a natureza. É a origem de tudo. Aphyses é como se fosse o Aperon para Anaximandro. Então, Aphyses significa a origem da coisa. A origem de tudo é Aphyses. E Arqué é a substância que dá origem à vida. Então, aphyses é a origem de tudo. Então, tudo. Tudo vem daphyses. É como se fosse a natureza. A gente vai falar sobre isso ainda. E aphyses dá a vida. Então, aphyses dá a vida. Mas para aphyses dar a vida, ela precisa de uma substância. E que substância é essa? É o Arqué. Deu para entender? Pois é. O João Augusto está falando que o Anaximandro gostava de Ambrisa. O João Augusto está falando que eu fui de Biologia para História. De História para Direito. Olha aí. Para você ver. Pronto. Então, pessoal. O Leonardo falou mais ou menos. Ah. Aphyses não seria a água para tais. A água seria o Arqué, né? Vamos fazer assim, Leonardo? Bora conversar sobre isso na próxima aula? Pode ser? O Arqué seria a substância. A substância que dá origem a tudo. Então, se eu estou vivo, é por conta de uma substância. Que substância é essa? Para a Thales de Mileto, essa substância é a água. Para a Anaximandro, é o Apeirum. Para a Anaximenes, é o A. Então, Arqué. Por ora, eu queria só que vocês conversassem sobre Arqué. Depois a gente fala de Physis e de Devir. O Devir é o movimento. A gente vai falar sobre isso. Mas, por ora, eu queria só que vocês entendessem o conceito de Arqué, que é a substância que dá origem à vida. Então, os primeiros filósofos, em especial esses que a gente está conversando, esses da escola eleata, cada um pensava que o Arqué era uma coisa diferente. Então, para uns, o Arqué era a água, que é para Thales. Para outro, o Anaximandro era o Apeirum. Para Anaximenes, o A. E para Heráclito, o fogo. Então, o Arqué é a substância que dá origem à vida. Para Thales, a gente só tem vida por conta do Arqué. Para Anaximandro, a gente só tem vida por conta do Apeirum. E o Apeirum é o que é contrário da gente. Então, se a gente é limitado, se a gente é finito, se a gente é determinado, a gente só pode ter existido por conta do nosso oposto. Já que absolutamente tudo existe por conta do seu oposto. Então, já que o claro só existe porque tem o escuro, e o escuro só existe porque tem o claro, o ser humano, a vida, que é finita, é determinada e cheia de limites, ela só existe por conta do oposto dela. E o oposto foi o que o Anaximandro chamou de Apeirum. Por isso que ele disse assim, o Apeirum é onde as coisas têm a sua origem. Tudo tem origem lá no Apeirum, e também é onde as coisas se dissolvem, e tudo morre no Apeirum. Pois pagam reciprocamente a penitência por sua injustiça, conforme a ordem do tempo. Em outras palavras, se eu estou vivo, é porque eu estou tendendo a voltar para o Apeirum e ficar morto. Se eu estou morto, eu tendo a voltar e ficar vivo. E por aí vai. Aí entra muito no conceito de alma, que a gente vai discutir isso mais na frente. Então, para o Anaximandro, o cosmos é dependente de forças polares primordiais e idênticas. Em outras palavras, o Anaximandro, discutindo muito com o Heráclito, ele percebeu que o cosmos, a vida, tudo, tem o seu oposto. Tem forças polares. Forças polares são forças opostas. Então, só existe o quente porque existe o frio. Só existe a água porque existe a terra. Só existe o masculino porque existe o feminino. E vice-versa. Então, como o Anaximandro percebeu, junto com o Heráclito, principalmente o Heráclito percebeu isso, que tudo o oposto dava origem a uma coisa, e uma coisa dava origem ao seu oposto, ele disse que o que dá origem a gente é o Apeirum. É o indeterminado e infinito. A gente não consegue determinar. Já que é o nosso oposto, que nós somos determinados e finitos. Então, isso é o que disse o Anaximandro. E aí, a ele se atribui algumas afirmações de que a Terra é esférica. Porque um contemporâneo dele, o Anaximnus, ele foi dizer que a Terra era plana. Então, o terraplanismo começou aqui, em 585 a 524 a.C., com o Anaximnus. O Anaximnus, pessoal, ele discordava de Tales e de Anaximandro. Ele disse, Anaximandro, primeiro, dá para determinar qual é a Arqué. Dá para determinar que substância é essa que dá origem à vida. Ô, Anaximandro, não vem com essa, não. E Tales, o que dá origem à vida não é a água, Tales. Sabe por quê? Porque, olha a galera que morre afogada. Está imersa no Arqué. Então, está imersa no Arqué de Tales, né? Que é a água, e vai morrer. Então, Anaximnus chegava para Tales e dizia, não, não dá para a vida ser originada pela água. Porque se a vida fosse originada pela água, Tales, a gente vivia na água, a gente não morria. E eles eram gregos, né? Então, eles tinham muita alga ao redor, assim como tem hoje, e eles viam pessoas morrendo afogadas. Então, o que sentido faz, racionalmente, eu dizer que a água é o Arqué de como Tales, se você morre afogado na água, o que sentido faz? Para Anaximnus, é muito melhor o Arqué é o seu arco. Porque o morto não respira. E a gente sabe que a pessoa está morta quando ela para de respirar. Porque a respiração, a água, eu preciso ter um ato para beber a água. Já para o ar, eu não tenho um ato, é involuntário. Então, se eu parar de respirar, é tão importante o ar, até mais que a água, que se eu quiser parar de respirar, eu não consigo. Então, bote, tapa o seu nariz para ver se você consegue parar de respirar. Você pode morrer de tentar se afogar, que você não consegue. Se afogar, que eu digo, é prender a respiração que você não consegue. De tão importante que é. Então, para Anaximnus, o ar que a gente respira, entra no nosso corpo, e ele tem propriedades divinas que nos dão origem, que nos dão a vida. Então, quando esse ar desaparece do nosso corpo, então essa propriedade divina deixa de atuar, significa que eu estou morto. Então, para Anaximnus, e olha como faz sentido, pessoal, o que ele está dizendo, né? Como é que é arqué se você morre afogado? E lembre que não tinha internet, não tinha luz, não tinha professor, não tinha biologia, que foram os primeiros caras tentando explicar racionalmente a vida. Então, eles não tinham muita coisa, muitos elementos, né? Para poder, tudo com mais no raciocínio deles. Então, para ele, o arqué é uma substância determinada, que é o ar, não é como a Anaximandr falou, que é indeterminada, e infinita. Então, o ar está em todo canto. E o que dá origem à vida é o ar, que ele é divino, e gera divindades a partir de si, que somos nós, né? Que somos, principalmente nós, que somos seres dotados de alma. E, para ele, o ar é o que aprisiona, né? O que faz com que o nosso corpo se conecte à nossa alma. Então, para ele, o arqué era o ar. E Anaximandr, ele diz que a Terra é plana, né? E passeava pelo ar. Quer queira, quer não, ele não estava tão errado, né? Já que a gente está numa Terra, tem muita gente que ainda é plana, né? Mas a gente está numa esfera gigante, é boiando, né? Na natureza. Na natureza, no cosmos, na Vilaque, enfim. E aí, ele também foi o primeiro a criar o geocentrismo, dizendo que todos os corpos celestes giram ao redor da Terra. A gente sabe que não, que a Terra que gira ao redor do Sol é o geocentrismo, mas o cara já teve o mérito grande de trazer o geocentrismo, né? Então, o pessoal aí que acredita em terraplanismo, geocentrismo, todos eles são discípulos de Anaximens. E aí, turma, a gente vem para o próximo grande filósofo, Heráclito. Deixa eu ver se vocês têm uma dúvida. Alexia, de certa forma, os dois estão certos, né? A gente precisa de água. Beleza, perfeito, Alexia. De certa forma, eles estão certos. E assim, o que mais legal do que a gente tentar concordar com eles, porque a gente não precisa concordar com nada, nem com ninguém, mas mais legal que isso, é a gente tentar se colocar no lugar deles, entendendo esse processo de como eles chegaram a racionalizar, chegaram a essas respostas. E aí, a Fabiana, pois é, tem que ter um tipo de equilíbrio. Isso, exatamente. Então, o que acaba dando a vida é tudo, né? Não é só a água, não é só o ar. A galera coloca, né? A biologia coloca que é mais a água, mas, afinal de contas, assim, ela não vive. Tem uma peirão também, que deve ser o meu oposto, eu não vivo. Aí o Tiago, a igreja se utilizou muito do geocentrismo na Idade Média, a gente vai conversar sobre isso, Tiago. Eu noto que o Tiago gosta da Idade Média, né? Show de bola, Tiago. A gente vai conversar e você vai ter muitas contribuições para dar, tenho certeza sobre isso. Professor, só uma dúvida, não tem nada a ver com a aula, mas mentira. Eu sem querer apertei aqui em algum botão, aí a minha tela virou, ficou tipo como se fosse em pé, só que no notebook, tá entendendo o que tá pra gente dizer? Você sabe, algum botão que eu faço pra voltar? Mas tu apertou o botão no próprio notebook ou... Pô, no notebook. Aí a tela virou e tá ao contrário. Eu não tô conseguindo mais ver nada da aula porque tá de cabeça pra baixo. Qual é o teu notebook? É um Golden Tech. Então ele é da... Ele é da Microsoft, ele tem Windows. Galera, quem mais chega em Windows... Tu consegue chegar em configurações, monitores? Eu só não consigo mais fazer nada. inclusive eu tirei de cima do microfone e agora como é que eu vou desligar, meu Deus? Ó, o Davi não tá dizendo assim, ó, bota Ctrl, setinha pra cima. Tenta aí. Ctrl, setinha pra cima. Talvez dê certo. Se não, tu reinicia ele depois que acabar a aula aqui, vai já acabar? Aí tu bota Ctrl, setinha pra cima. Aí tu reinicia ele que eu acho que dá certo. Show. Nada? Deixa eu só continuar aqui pra gente chegar pelo menos até Heráclito. Turma, o Heráclito são quatro filósofos da escola jônica homilesiana, tá? São os quatro principais. A gente tá na filosofia da Antiguidade, no primeiro período da filosofia da Antiguidade, que é o período cosmológico, estudando as quatro escolas. A gente ainda tá na primeira escola, que é a escola jônica homilesiana. E essa escola tem quatro filósofos. Quais são esses quatro principais filósofos? Tales, que diz que o Arquer era a água, Anaximandro, que diz que o Arquer era o Apeirumum, e Anaximenes, que diz que o Arquer era o A. E aí, tem esse filósofo, que é o Heráclito, pessoal. Eu vou conversar muito com vocês sobre o Heráclito. Até porque a discussão de Heráclito e Parmêndes, que é o filósofo do movimento. Então já anote aí, Heráclito, filósofo do movimento. Você vai pensar em Heráclito, você lembra logo de movimento, tá? Já Parmêndes é o filósofo em que tudo tá parado. Parmêndes, pra ele, nada tá mudando, tudo tá parado. Parmêndes para. Parmêndes para. Ou seja, tudo tá parado. O que a gente tá percebendo nessa mudança é uma média ilusão. É a aparência. A essência não muda. A aparência é que muda. Então, da discussão de Heráclito e Parmêndes, que perdura até hoje, ninguém sabe em quem acreditar, pra vocês verem como isso é importante, surgiu, por exemplo, com a teoria da caverna, a alegoria da caverna de Platão. Então, a alegoria da caverna de Platão surgiu da discussão entre Heráclito e Parmêndes, e eu vou explicar isso mais na frente. Mas, por ora, saibam que Heráclito é o filósofo do movimento, foi ele o primeiro a introduzir a ideia de que os sentidos enganam, ou seja, de que essa realidade que a gente tá vendo não é uma realidade do jeito que ela é, os nossos sentidos estão nos enganando, e ele é considerado o pai da dialética. Dialética significa os opostos. Eu tô aqui, tá? Introduz a ideia de que os sentidos enganam, ele é considerado o pai da dialética. Dialética se torna de opostos, tá? Que ele foi o primeiro a entender que o mundo é dual, que o mundo é dialético, que realmente o que origina uma coisa é o oposto dela. Isso é dialética. A contraposição de opostos. Então, pra Heráclito, já que ele é o filósofo do movimento, ele entende de que o mundo está em contínua mudança entre a luta dos contrários. Então, eu tô vivo, mas o meu contrário que é a morte, tá brigando o tempo todo pra eu voltar, pra morrer. Se eu tô morto, o meu contrário, o contrário que tá morto, tá brigando o tempo todo que é viver. Por exemplo, por isso que a gente tem uma luta de vida e morte aqui. Por que tem uma luta de vida e morte? Porque a gente tá cada dia envelhecendo e cada dia ficando mais perto da morte do que o dia anterior, se você pensar bem. Então, tá dia é porque não tá noite. Então, quando tá noite, não tá dia. Então, ele que entendeu, que percebeu essa natureza dual do mundo, né? Hoje se fala em multiverso, mas aqui ainda não. Mas foi ele que foi percebendo que o mundo, ele é dual. Que o que dá origem às coisas do mundo é exatamente o oposto. O oposto daquela coisa é o que dá origem. Então, ele entende que o mundo está em contínua mudança e que há a luta entre esses contrários. Então, ele está impregnado de constantes opostos. Ele fala que o ser é e não é ao mesmo tempo. Veja, você é vivo e não é morto ao mesmo tempo. Então, uma coisa é aquela coisa e não é o oposto dela. Então, o dia, por exemplo, é claro e não é escuro. é dia e não é noite. É noite e não é dia. Então, ele fala que um ser, ele é e não é ao mesmo tempo. Então, você é vivo e não é morto. Se a gente está morto, a gente é morto e não é vivo. Então, o ser, para ele, é e não é ao mesmo tempo. Nós somos uma coisa e não somos o nosso oposto. Mas esse oposto está todo o tempo carinho, via a tona. Então, para ele, tudo flui. O que dá vida para Heráclito é exatamente esse movimento. O mundo está em contínua mudança, em contínua luta entre os contrários. Tudo flui, tudo flui. Para ele, tudo está em movimento e nada dura para sempre. Daí, para ele, o que dá vida é o movimento. Tanto é que, ele, eu não sei se vocês já ouviram falar que a gente não pode entrar no mesmo rio duas vezes. Por que a gente não pode entrar no mesmo rio duas vezes? Porque nem você é o mesmo e nenhum rio é o mesmo. Então, para ele, tudo está mudando. Eu estou mudando, vocês estão mudando e o que dá vida é exatamente essa mudança. E aí, ele foi tentar, dentro desse pensamento dele de movimento, ele tentou enxergar na natureza qual seria o elemento da natureza que tivesse um movimento próprio. Aí, ele observou a água dentro de um copo, a água está parada. Aí, ele observou a terra, a terra está parada. Aí, ele observou o ar, beleza, o ar está em movimento. Mas, o que será que gerou o movimento? Aí, ele foi pensar no princípio de tudo, quando não tinha vida nenhuma. Para ele, quando não tinha vida nenhuma, tudo estava parado, inclusive o ar. Para ele, o único elemento que tem movimento próprio é o fogo. de maneira que, quando o fogo surgiu, o fogo, com o movimento dele, ele começou a balançar e, por consequência, o fogo balançando, balançou o ar, o bar balançando, balançou a água, a água balançando, balançou a terra, e foi possível que os elementos se juntassem, formando a vida. Então, ele é o filósofo do movimento, exatamente porque ele acredita que é o movimento que dá a vida, já que existe uma eterna luta entre os contrários. Então, a gente está vivo, mas o nosso contrário, que é a morte, está eternamente lutando. Tanto é que a gente está caminhando para a morte. Está caminhando para o nosso oposto, de estar vivo. E assim sucessivamente. Então, de acordo com o Heráclito, o único elemento que teria movimento próprio, a gente sabe que o fogo se movimenta por conta do ar. Mas para ele, quem originou toda a vida foi o fogo. Então, quando não existia vida ainda, era tudo parado. Se tudo está parado, não tem vida. Porque para Heráclito, só vai ter vida se houver movimento. Só com o fogo, que para ele é o único que tem movimento próprio, é que o fogo começou o movimento e começou a movimentar as coisas. E em movimentando as coisas, um oposto foi dando a origem ao seu oposto. Uma coisa foi dando a origem ao seu oposto e vice-versa. Então, isso é o que pensou Heráclito. Tudo bem, pessoal, os quatro filósofos da escola jônica ou milesiana não entendiam ser de não ser. Ah, Giovanna, é porque assim, você é e não é ao mesmo tempo. Você é uma coisa e não é o oposto. Então, você é uma coisa, olha, minha mãe, você é uma coisa e você não é o seu oposto ao mesmo tempo. Está dando para entender, Giovanna? É tipo assim, você é alegre, mas você não é triste. É tipo isso? Não, você é, você está, né? Mas, no conceito dele, porque o sentimento, pode ser o sentimento também, mas o sentimento é, pronto, você está alegre, mas não está triste. Então, você é alegre naquele momento, então você não é triste. Quando você está triste, você é triste naquele momento, mas você não está feliz. Entendeu? Então, você é e não é ao mesmo tempo. Não é ser e não ser. Você é o que é. Só não é o que não é. O João Freitas fez uma poesia para a gente. Deu para entender melhor, Giovanna? Acho que entendi, entendeu, entendeu? É só você pensar que tudo na vida, de acordo com o carácter, é a luta de opostos. Então, só existe o dia porque existe a noite. Então, é dia e não é noite. Então, o dia, o dia é dia e não é noite. A noite, a noite é noite e não é dia. O quente, o quente é quente e não é frio. Então, uma coisa é e não é o oposto dela. Ela é aquilo e ela não é o oposto. Pois é, o Anaximandro, ele pegou muito dessa ideia do Heráclito de dialética. Essa dialética do mundo, a gente atribui mais a Heráclito. Aí, eles eram contemporâneos, eles conversavam entre si e aí, o Anaximandro pegou muito dessa ideia de dialética, de contraposição de opostos de Heráclito. Tudo bem, Giovanna? Deu para entender melhor? Pronto, entendeu? Show, show, show. Tudo bem, eu vou fazer assim. Na próxima aula, eu reviso um pouco para saber se vocês estão com dúvida nos quatro filósofos e aí a gente começa a escola pitagórica, tá bom? Eu agradeço demais a participação de todos, as risadas, o compartilhamento de conhecimento, é que a gente vai aprendendo muito uns com os outros, tá tranquilo? E aí, compareçam a GED para ganhar um ponto extra e tenham um excelente final de semana e se cuidem, tá bom, turma? Ah, bem o que eu estava pedindo para vocês não saírem, beleza? Valeu, galera, muito obrigado, eu vou ter que...